Uma ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças Maria, chamada Madalena da qual tinha saído sete demônios Joana, mulher de Cusa alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Este versículo da aclamação ao Evangelho na verdade resume o que é Deus o seu plano de amor Graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra Só Ele é Senhor do céu e da terra Pois revelastes os mistérios do seu reino aos pequeninos escondendo-os aos doutores Aqui está todo o equilíbrio ou a temperança O pecado desequilibrou este equilíbrio destemperou a harmonia com que Deus havia pensado assim como Ele é perfeito harmônico assim como Ele faz de toda essa diversidade uma sinfonia o pecado desequilibrou não Deus não a natureza O desequilíbrio natural vem pelo desequilíbrio causado pelo pecado que já é fruto deste desequilíbrio dessa destemperança Esses pequeninos são aqueles todos homens e mulheres que se deixam conduzir pela graça divina e que são mortos pelos desequilibrados Aqui nós vemos esses primeiros mártires estes primeiros pequeninos homens e mulheres que adentraram aonde não existia Cristo na mente coreana e como cristãos pela primeira vez eles entram como cristãos e claro aonde tem cristão tem Cristo e aonde tem Cristo são gerados novos cristãos e como Cristo que é a semente diretamente do pai que é o equilíbrio o desequilíbrio então cria estas deficiências na natureza criação e na natureza humana é muito interessante a gente meditar tudo sobre esta palavra esta virtude este dom do Espírito Santo a temperança quando ela não é observada então nós vivemos e observamos seja em nós mesmos como em tudo que nos circunda a verdadeira desgraça que esse desequilíbrio é que vai provocando as caricaturas destruindo esta imagem perfeita de Deus isso desde sempre desde que o homem pecou um detalhe por exemplo dois né na primeira leitura alguém que assume a natureza de Deus São Paulo então ele vai morrer para defender a perfeição o equilíbrio é uma verdade que Cristo ressuscitou eu estava pensando né se isso não fosse verdade também nós não existiríamos como igreja a igreja só é mesmo que eu padre Lali tenho lá as minhas dúvidas ou meu jeito mas se não fosse verdade que Cristo está ressuscitado eu não estaria aqui nem vocês me escutando a igreja não seria a realidade fundada e querida por ele esses mártires coreanos não existiriam como mártires porque ali ele estava e eis que eu estarei com vocês todos os dias todos os dias e em todos os lugares então esta é a prova racionalmente acreditando ou não mas é a verdade porque existem as provas essa de que estou falando com vocês como padre como chamado como escolhido consagrando a eucaristia que dá provas no mundo inteiro de que ela é real de que ele é verdade e outro detalhe simples que o desequilíbrio atrapalha tudo este texto quando o evangelista cita a presença das mulheres que sempre tiveram presente como parte fundamental da criação cada um segundo esta sinfonia exercendo o seu ministério quando as como as coisas caminham quando estão em sintonia a partir do momento em que há o desequilíbrio cada um é desejando por si ou por sua conta ou fazer prevalecer não importa onde como e quem aí acontecem os desastres e todo desequilíbrio provoca o desconforto e por isso que eu digo e repito que este versículo do evangelho de São Mateus deveríamos sempre nos voltar a ele eu te louvo ó pai porque revelaste o mistério do reino dos céus aos pequeninos esse desequilíbrio essa destemperança por causa do pecado como eu já disse está dentro de todos nós ora eu suporto qualquer situação adversa porque neste momento o espírito de Deus me dá essa temperança esse equilíbrio tem hora que eu não suporto um mosquito que fica sentando na minha cabeça porque dentro de mim emocionalmente não sei de que forma de que dimensão eu estou desequilibrado e quando no momento do meu desequilíbrio seria muito bom que eu estivesse sozinho para não ofender ou para ofender o mínimo de pessoas ou de coisas que estejam ao meu redor é assim que nós funcionamos quando o pecado domina sobre nós em qualquer situação em qualquer dimensão em qualquer segmento em tudo por isso eu te dou graças Pai Senhor do céu e da terra pois revelaste o mistério do teu reino aos pequeninos escondendo-os aos doutores aqui doutores pode estar como dr dr.doutor fulano ou doutora fulana que são os intelectuais que se colocam como deuses mas existe desculpem a expressão os é ninguém que não tem dr que não tem nada de pronomes de tratamentos especiais mas que não entenderam ainda o projeto de deus são esses que provocam os mártires porque desequilibrados achando que são donos da história donos de si querem colocar as coisas ao seu modo então que nós escutando esta liturgia da palavra que bom lembrarmos a cena de ontem né quando o maior de todos os pequeninos é convidado para uma refeição na casa de um doutor da lei um fariseu e ali é diplomaticamente bem recebido mas quando ele sente a maior recepção de uma pecadora que onge que lava os seus pés que os beija e que os enxuga demonstrando que ele é o senhor e o doutor que o recebe apenas o julga partindo do seu conceito de perfeição e de equilíbrio qual dos dois o doutor da lei e a pecadora qual dos dois recebem a graça da perfeição dois medidas de perfeição de perfeição e deixou de perfeição é a que deve